Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tag e tenho uma convidada mega especial que é a Sara, que já esteve no meu canal antes Sara Costa Makeup Artist para quem não conhece, Sara tem um canal no Youtube é a minha colega maquilhadora e a minha colega do Youtube um canal fabuloso, com vídeos fabulosos e nós já fizemos vídeos antes, fizemos tags que foi maquilhar dons vendados no canal da Sara e maquilhar sem espelho no meu, portanto eu vou deixar tudo linkado na descrição e também fizemos agora ao mesmo tempo desta vez, um vídeo também um desafio de maquilhar-nos só com as mãos portanto sem pincéis, sem escovas, sem nada e esse eu vou linkar também aqui em cima para poderem ver, portanto vão dar muito amor à Sara, subscrever e se nos quiserem fazer mais vídeos destes hoje é um vídeo um bocadinho mais sério no meu canal, mas se nos quiserem fazer tags, desafios, coisas mais sérias, digam nos comentários aí embaixo nós juntamos-nos a toda hora para fazer 1500 vídeos com certeza, hoje o tag é o tag criado pela Youtuber Jacqueline Hill, que é o tag ride or die, é falar dos produtos favoritos tipo se morrêssemos e fôssemos para uma ilha deserta o que é que era? se tivéssemos que ia para uma ilha deserta quais é que eram os produtos que levávamos connosco? basicamente os nossos holy grail de sempre e a Sara reuniu os produtos favoritos dela e eu os meus e portanto vamos começar pelos produtos de cara a Sara tem mais primers, portanto eu vou deixar a Sara começar eu tenho um que não está incluído imediatamente na categoria dos primers mas que é um hidratante, que é o Embryolisse é um hidratante que pode funcionar como primer para quem não tem preocupação com poros então o próximo é um primer de luminosidade que é hidratante também que é este aqui da L'Oreal chama-se Lumi Magic e para além de hidratar e ajudar a fazer com que a maquilhagem durma mais tempo ele dá também assim um brilho muito fofinho é, ele tem um aspecto muito macrado já, tem fica muito fixe e o meu primer de cara é um óbvio que é, ao contrário da Sara o meu é para secar que eu sou oleosíssima este é o D'Amico Forever é o Step One Nicolizer e este é o tom o tom? não é o tom é o step matificante portanto é um primer que matifica a pele e tira mesmo tudo o que é oleosidades deixa mesmo a pele sica e repuxada que é tudo o que eu quero porque eu estou sempre gordurosa e oleosa é um bocado mais caro mas para quem gosta e para quem tem pele muito oleosa só que foi esse problema quem tem pele muito oleosa sabe o quão horrível é este primer é o melhor este é o primer que eu não uso muitas vezes só se for a um casamento a uma festa ou se for trabalhar ou se for maquilhar alguém que tenha os pós muito abertos ou muito largos ele é assim em stick e eu normalmente aplico aqui nos pós ao lado do nariz e na linha do sorriso porque a minha pele como é tendencialmente mais seca eu tenho mais tendência ao aparecimento de rugas este é o nariz ele chama-se pro parime é então dizer isso é tipo o que? é tipo benefit professional mas muito melhor é eu acho que ele é melhor ok vamos passar para a base eu vou explicar eu sou uma pessoa que não usa base diariamente não uso uso muito raramente então o que eu pensei foi como eu não uso base diariamente se eu fosse para uma ilha eu queria uma base que tivesse tudo que seja mate super com uma cobertura super que não desse para ver nada e então eu escolhi aqui a remarkable da Marc Jacobs que é uma base matificante e de alta cobertura que vocês podem ou não construir se puserem uma pintinha assim ou quatro pintinhas no rosto e espalharem ficam com uma camada suave no entanto ela cobre acreditem cobre bem mas podem construir se quiserem mesmo uma coisa que tapa tudo eu fiquei eu vou confessar que eu fiquei indecisa entre esta da Marc Jacobs e a Lumina Silk da Armani eu gostava de experimentar só que eu trabalhei na Armani então eu tive a oportunidade de experimentar é muito luminosa é luminosa e ela é uma base que tem tudo o que eu gosto numa base por exemplo esta é a minha favorita e esta é muito luminosa não sei se já experimentaste não é tipo a melhor de todas para mim é mega luminosa mas é uma base que é boa para pelas oleosas porque não deixa que os óleos venham ao de cima é uma base que eu posso pôr eu vou ficar luminosa levezinha ao dia todo e os óleos não vêm ao de cima pergunte-me se a Lumina Silk é do género é sim eu usei a Lumina Silk na minha cara e funcionou bem como vos digo eu sou muito seca aqui nas extremidades ao final do dia começo a criar alguma oleosidade na zona T e aqui também nesta zona mas ela funciona bem vamos passar para corretores então o meu corretor preferido forever e isto porque eu sou uma pessoa que dou muito importância ao corretor porque eu só uso corretor de olheiras não uso base na minha vida normal vocês estão aqui a ver agora é só o corretor de olheiras não tem base ele é aquela típica pessoa que enche a cara de corretor e nada de base e eu sou o contrário é o meu preferido de sempre é aqui este da Maybelline que é o Instant Age Rewind e eu acho que ele tem várias coisas que eu gosto ele é hidratante sei que é muito importante nós hidratarmos aqui esta parte é muito importante e porquê? porque esta zona é a primeira a envelhecer fun fact porque ela é mais fina e porque nós às vezes aplicamos o corretor de olheiras e ah eu não gosto deste corretor de olheiras porque ele está a partir ou porque parece que faz manchas e às vezes é a pele desidratada então este para além de hidratar tem outra coisa que eu adoro porque espalha-se é menos de nada e apesar de ser leve como a Rita está a dizer tem uma boa cobertura porque ao contrário da Rita eu tenho olheira mas a Rita não tem nada eu não tenho uma olheira super marcada mas tenho olheira este é o meu favorito é o Collection Lasting Perfection eu nem gosto este aqui é mesmo uma pele muito oleosa ele seca fixa fica rijo mas é tudo o que eu quero porque eu sou oleosa é como eu digo eu hidrato bem a zona dos olhos portanto depois não me faz confusão nenhuma porque dura-me o dia todo pó fixador convidada first então eu escolhi aqui este pó da Mank eu uso o meu sempre na cor NC15 porque eu não tem muita cobertura não foi por nada em especial ele não tem cobertura ele é assim desta cor eu uso para fixar não fixo sempre mas conduzo base é este eu para mim é o Sopen Glory o Unhack of a Blood que é translúcido o meu está a dar as últimas nessa partida olha as minhas pernas está-me a dar as últimas é quando for ou antes este é fabuloso eu também vou comprar vais comprar porque é ótimo vais adorar este é uma segunda vou passar para bronzer e blush fazer-me ver juntos para comprar então de bronzer eu escolhi uma coisa que tem mais do que o bronzer que é aqui a paleta de contorno da NYX eu sou muito muito fan desta paleta eu uso muito estas duas cores para fixar aqui a olheira ou quando faço a correção das olheiras porque é um mais amarelado e um mais cor de rosa que ajuda a iluminar aqui esta zona e este da ponta é o que eu gosto mais de usar como bronzer e tem esta cor aqui que é um castanho mais frio que dá para contornar aqui nas maçãs do rosto e no nariz eu normalmente contorno o meu nariz aqui porque ele é um bocadinho mais comprido em relação ai desculpa não vou dizer o blush em relação ao blush o blush que eu escolhi como o meu preferido é este aqui da Urban Decay que tem esta cor este packaging para mim tem um problema em não ter espelho pois é de resto nada contra acho super engraçado esta cor é um rosa meio roxo sim que eu acho que funciona tanto no verão como no inverno e a cor dele chama-se fetish bronzer é este da Paddy Shop que é muito barato agora no verão ele é um bocado claro para mim mas no inverno eu estou sempre a usar este está mega usado não parece mas é o tom perfeito frio claro porque é mesmo muito claro mas também é frio e é ótimo para a minha pele muito clara quanto a blush lá está em termos de duração eu falaria do The Tart os Amazonian Clay que duram mesmo eles dizem 12 horas eu acredito que eles duram até 24 porque eles ficam mesmo a sério mas em termos de cor temos que falar do sítio onde o meu coração está a querer Nuna Milani Baked Blush no tom luminoso este blush está mais está mais rodado que sabe Deus está quase a acabar é o melhor tom para peles mesmo muito clarinhas eu acho que ele é super versátil ele dá para todos os tons de pele mas principalmente para peles claras é maravilhosa é uma mistura de rosa com laranja com um bocadinho de brilho deixa aquela luminosidade mas não é aquele brilho grosso é um brilho bonito é um brilho bonito parece mesmo que estamos a radiantes por dentro não sei é tudo este blush é tudo na vida iluminador eu escolhi aqui este da Sleek Makeup que se chama Solstice ele na verdade é uma paleta porque ele tem 4 e tem 3 em pó e 1 em creme que eu sou muito muito fã e eu normalmente os que eu uso mais são estes dois aqui em baixo que são mais quentes e gosto muito deste em creme para iluminar aqui abaixo da sobrancelha o que é que eu acho bom nestes iluminadores é que eles dão um brilho bonito e não deixam tem algumas purpurinas ok vamos ser sinceros mas não é assim um exagero de purpurinas eu o meu iluminador é um bocadinho mais difícil de arranjar mas já é permanente um bocadinho é o da Becca podes mandar vir do Rose's Beauty Store tá tem cala-te tu fala sério tem que ver é o da Becca e é com a colaboração com a Jacqueline Hill que até foi quem queria as tag verdade combina bem combina bem o Champagne Pop que é o iluminador mais bonito de sempre é uma mistura de Champagne com rosa com prateado tem tudo ele tem tudo ele é muito bonito agora é um iluminador a sério é um bocadinho é logo visto no espaço mas eu adoro primer de olhos só eu é que tenho porque a Sarah como tem pela mais chica não precisa para melhoras eu preciso eu uso normalmente o corretor de olheiras quem me dera se ponho o corretor de olheiras passados 5 minutos está tudo aqui nas pestanas eu tenho tipo um caminho de esferro em cima das pestanas para mim é um narso mas por faz shadow base quem vê o meu canal sabe que eu sou pesecadíssima por este primer já tentei 1500 primers há primers bons realmente mas este sei que me dura a noite toda e sei que não me faz desvanecer as sombras sombras a minha escolha também foi uma escolha que não me foi difícil fazer porque é a paleta que eu uso quase todos os dias e é esta aqui da parte ela chama-se Tartlete foi a primeira porque eles agora têm uma outra e esta é a versão em que todas as sombras são mate é tudo neutro que é o que eu gosto é a minha paleta a minha z-paleta pessoal com sombras da Makeup Kick isto não vou falar de uma cor em específica é sombras da Makeup Kick são ótimas são tudo na vida especialmente a Spoiled que é esta linha aqui toda mais esta aqui são tudo na vida são macias são pigmentadas são mega baratas mega baratas ok, eyeliner eu vou só mencionar o meu Kat Von D Tattoo Liner que é só o melhor de sempre já falei várias vezes eu acho que o que me faz gostar mais dele é o pincel que não é ponta de filtro é mesmo um pincel ou seja, nunca seca e é flexível a ponta de filtro chega a um ponto em que fica rija seca e seca, exatamente este está sempre molhado porque é pincel e como é pincel é maleável dá para dobrar dá para tudo é a coisa mais fácil eu não trouxe mas o meu eyeliner preferido é um eyeliner em gel que é preciso ser aplicado com um pincel e é o 77 da Inglot que eu normalmente eu tenho ali tem ele é o número 77 da Inglot e a única contra não é contra é a única condição ok a única condição que eu tenho para esse eyeliner funcionar bem é usar uma gota de Duralime que é um outro produto da Inglot que vocês podem misturar no eyeliner nas sombras em creme na base em tudo ele transforma tudo em waterproof mais ou menos mas faz com que tudo dure muito mais tempo rimels então o meu rimel preferido forever eu aqui confesso que me foi muito difícil escolher foi ou não foi tão fácil o meu preferido então é este aqui da L'Oreal ele chama-se false lash mariposa e ele tem uma partícula o que é que foi? false lash mariposa então como é que se diz? pois deve ser mariposa o meu é mega fácil também acho que não vale a pena sequer eu alongar-me é o da Catrice glam and doll volume também gosto do novo também gosto do false lash esse que é muito parecido ao tal da Roller Lash mas este é o melhor de todos para mim lápis de sobrancelhas e então o que eu escolhi de lápis de sobrancelhas foi o da NYX o micro brow pencil ele tem uma escovinha de lado e um não é deste e um lápis muito fininho que dá quase para desenhar como se fosse pelo a pelo eles são muito muito parecidos o da Rita é o da Anastasia é um dos meus favoritos de agosto que pus a semana passada ao vídeo falei do quão parecidos estes produtos são mesmo parecidos em tudo até na fórmula lápis de lábios estamos são semanas lápis de lábios não tive dificuldade nenhuma nem eu os melhores lápis de lábios que eu já experimentei são os da MAC são cremosos escorregam bem mesmo que o lábio esteja seco que é uma coisa que não acontece com muitos lápis é verdade não são os únicos há outros bons lápis de lábios e duram é sido que eles duram tanto batom MAC eu peço mais uma vez desculpa afinal não és a decisão são eu gosto muito do de tudo dos batons da MAC eles não são super caros eles são 18 euros 19 já são 19 mas se tu fores ver os batons da Maybelline que também são bons aqueles que a embalagem é tipo quadrada sim 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 eles são 12 12 ou 13 sim não é assim tão diferente não e na MAC é bom o que eu gosto na MAC é para além de teres imensas cores sim tem-se escolhas de acabamentos sim e eu adoro por exemplo o meu acabamento de favorito por acaso não é este eu escolhi o patisserie que é o meu nude de todos os dias que este é um acabamento de luster que é tipo lustrado sim não é demasiado pigmentado tem um bocadinho de brilho não é matte mas por exemplo o meu acabamento favorito na MAC por muito estranho que pareça não é o matte não eu também não é o Amplified sim porque são super brilhosos são super brilhosos mas são o pigmento do matte sim e são confortáveis e hidratantes é isso que eu gosto não é que eles são versáteis tem montes de cores tem montes de acabamentos tem uma coisa para qualquer pessoa liquid lipsticks eu decidi pôr os liquid lipsticks como categoria não tinha que ser não então para mim os melhores batons líquidos que eu já experimentei são os da Gerard Cosmetic também gosto muito esta não é a minha cor preferida mas a cor que eu gosto mais de sempre chama-se Cher é um rosa fantástico é tipo rosa velho não? é um rosa velho assim meio pálido mas acho que a cor Ecstasy que é assim mais roxo também deve ser muito muito fixe para mim isto não é um matte lipstick é um liquid lipstick mas não é matte era para mim impossível escolher um matte liquid lipstick portanto eu escolhi algo que ainda gosto mais do que os matte liquid lipsticks mas há algo que eu descobri este ano e que já falei várias vezes no canal que são os da Colourpop mas são os Ultra Satin que são um batom líquido também mas em vez de secarem matte ficam em meio termo tipo meio acetinado meio com bocadinho de brilho muito confortável é o que eu tenho eu tenho este nos meus lábios e é tem a duração de um liquid lipstick mas transfere um bocadinho com um batom meio termo confortável é tudo é tudo e pronto é este vídeo espero que tenham gostado digam por favor nos comentários em baixo quais são os vossos favoritos sempre tipo se estivessem que ir para uma ilha quais é que eram os produtos que vocês levavam porque para nós é sempre bom não só falar mas também descobrir coisas novas exatamente porque é impossível para nós sabermos tudo por muito que a gente queira até porque se calhar se gravarmos este tag daqui a um ano já podemos descobrir outras coisas que nós gostamos imenso pronto mais uma vez obrigada a Sarah por estar aqui no meu canal e por favor não se esqueçam de ir ver o nosso vídeo que nós fizemos que foi maquilhagem sem pincéis não se esqueçam de subscrever a Sarah dar muito amor e não se esqueçam de subscrever aqui o canal e partilhar espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo bye bye meus bronzes 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 eu comprei essa eu sou uma pessoa muito barata se pode soar tão mal you go girl you go girl tal dos bitchesão eu dueto eu sou muito neutra eu sou muito barata eu sou muito neutra eu sou espectacular maryposa 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 e eu aqui não sei se eu estou a ficar velha ou não a bolsa eu tenho umas falhas aqui oh my god uuuhhhhhh